A forte chuva que atingiu o Caxeiro do Sul em dezembro alagou a Rua 7 de Setembro, invadiu lojas e residências e também provocou estragos e prejuízos aos moradores da Rua Esperanto. Seu Romeu, o presidente da Associação dos Moradores do bairro Fenarroz, conta que havia cerca de 50 centímetros de água acima do nível da rua. A laje de concreto que fazia contenção do barranco ao lado da igreja cedeu e obstruiu a galeria da Sanga das Pedras. Poucos meses antes, a Corsã havia revolvido toda a área para construção de rede de esgoto. O cano está exposto e com vazamento. Nós já fomos na Corsã, já fomos na prefeitura, fizemos reuniões e fica sempre impedido um dizendo que é o outro que tem que fazer. A prefeitura disse que é a Corsã, a Corsã disse que não, que isso aqui pertence para a prefeitura. E aí nós ficamos no meio, não tem solução. A prefeitura já esteve aqui alguma vez? Já tiveram, até o prefeito teve aí. E o que que disseram? Ah não, nós vamos dar jeito, a semana que vem, sempre fica para a semana que vem. Só que essa semana que vem nunca chega. A prefeitura esteve no local no início deste ano e somente removeu a laje da entrada da galeria. A cada chuva forte, a água sobe, causando ainda mais erosão, colocando em risco a estrutura da igreja. A igreja, esse pé direito dela aí, se vai roendo mais, ela vai levar a perigo, contudo, seja a construção nova. Mas é um problema seríssimo, né? O pastor gastou um eito de dinheiro aí com tudo isso aí, né? E ele já perdeu de coisa aí, ele está aí por corajoso também. Ele diz que, como presidente da associação do bairro, possui o projeto da prefeitura de construir sobre essa sanga uma rua. E além de tudo isso aqui ainda, não sei daqui a 50 anos, isso aqui é uma rua projetada. Em frente à igreja, esta casa teve a garagem derrubada pela enxurrada. Seu Romeu diz que os proprietários, com medo e aborrecidos com a situação, venderam tudo por apenas 20 mil reais. Até agora, os moradores só tiveram prejuízos. Tudo que querem é uma solução para o problema. A primeira providência seria esse conserto desse aqui, já está estragado aqui. Mas o bem certo desse, para resolver totalmente desse bairro todo aqui, seria uma nova galeria. Porque essa galeria que tem não comporta a água que vem nos dias de chuva, quando vem uma chuva forte. É muita correnteza. É muita correnteza. Isso aí leva até gente, se pegar, vai embora. Ali dessa casa de baixo, ali até um cachorro foi, a enchente levou, sumiu. Os vizinhos já tiveram muito prejuízo com essa galeria? Já, inclusive lá em casa. Quantidade de... Nós temos ali de teimoso. A mulher queria até vender a casa e nós ir embora daí. Mas para vender, vou vender por quanto? Vou vender baratinho para a gente sair, não dá, não tem como.